Aqui estou na difícil missão de levar a você Uma mensagem que possa ser como uma luz ou um mantra Nós não somos mais crianças Um dia acontece e a gente tem que crescer Temos que encarar a responsa Eu não deixei de achar graça nas coisas Simplesmente Hoje quero ser levado a sério As coisas mudam sempre Mas a vida não é só como eu espero Existe um dom natural que todos temos Nossas escolhas vão dizer pra onde iremos Mas se for pra falar de algo bom Eu sempre vou lembrar de você Difícil não lembrar do que nunca se esqueceu Faço perceber que o seu amor é meu Difícil não lembrar do que nunca se esqueceu Faço perceber que o meu amor é seu Eu quero estar amanhã ao seu lado Quando você acordar Eu quero estar amanhã sossegado E continuar a te amar Eu quero um sonho realizado Uma criança com seu olhar Eu quero estar sempre ao seu lado Você me traz paz Aqui estou na difícil missão de levar a você Quase de manhã mais uma noite do vazio Eu me autodesafio Lá fora o mundo louco Sem perdão nem compaixão A combustão em rota de colissão A sinfonia da destruição Vivendo o sonho e também o pesadelo Eu vendo o mundo regredindo Entre a fé e o dinheiro Saudade do meu pai e dos amigos que morreram Mas o que o velho me ensinou Eu jamais me esqueço Seja lá como for Na vida que não tem seu preço No mundo O falso e o verdadeiro se confundem Mas os que sabem jamais se iludem Não é fácil encontrar o caminho Mas é bom olhar pro lado e ver que não estou sozinho Que não estou sozinho Que não estou sozinho